Música Avançou o Xander, bola rolada, pintou o cruzamento na área. Elton veio de trás, empurrando, fazendo a carga. Arbitragem marcou. Apareceu até o Yuri, né? E não o Elton. E o Yuri, camisa 91. Volta no Norberto de Canhota. E é pênalti marcado pela arbitragem ou não? Fiquei com a sensação de um empurrão, mas não foi não, né? Seba, ele deu falta do Elton. Exatamente. A imagem fechou. Se enrolou o Elton. Guilherme autorizado, partiu de pé direito, vem o desvio! E não tá valendo o gol não, hein? Não tá valendo o gol não! Sinaliza o impedimento. Marcos Vinícius Gomes, o bandeira. Mães do WO, sofrido pelo Figueirense lá em Cuiabá. Protesto. Jogadores cobrando, né? O pagamento de salários atrasados. E desde a sexta-feira, o clima pesadíssimo. Pelos lados do Orlando Scarpelli. Choque de cabeça, agora entre dois. O Sander. O capitão do esporte. Foi um dos envolvidos, né? Nesse choque. Complicou na defesa da chance pra Juninho. Ajeitou, vem a batida pro gol! Gol! Elton pro esporte! Olhando, tá percebendo onde é que dá pra colocar a bola. Vem o cruzamento, o Charles desviou! E não vale o gol. É mais um gol do esporte anulado. Desta vez pelo Sidmar do Santos Moira, do Bandeira. Passou a valer no meio do ano. Alamineiro autorizado, bateu, mas Wilson foi fio. Mas impede o Villanova de jogar totalmente. Iuri na limpada do zagueiro, bateu, golaço! Gol! Olha ele aí! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri